O que é o tempo de Pentecostes? Depois desse tempo de graça pascal, que é um tempo de ressurreição no meio de nós, é um tempo que Deus realiza a sua obra, nada melhor que depois de ressuscitarmos, recebermos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Então, preparemos bem o nosso coração através da liturgia da nossa igreja. Hoje a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presentes, que temeis a Deus, a vós foi enviada esta palavra de salvação. Pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram, sem o saber, as palavras do profeta, que a cada sábado são lidas. Se encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-o e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas, diante do povo. Quanto a nós, anunciamos-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos. Tu és meu filho e hoje te gerei. Então, a leitura de hoje é uma leitura muito simples, ele vai fazer um relato desse percurso, do processo que Jesus fez no meio de nós. É uma leitura muito clara, ele vai justamente dizer, né, a voz que estáis presentes e que temeis a Deus, foi enviada essa palavra de salvação. Então, ele vai relatar que, né, Jesus, sem encontrar nenhum motivo de morte, foi condenado, que entregaram ele a Pilatos para que o matasse. Depois, a promessa foi cumprida a seu respeito, né, que ele foi, de fato, retirado do madeiro, depuseram do túmulo. E por muitos dias apareceu aqueles que tinham, né, ido ao seu encontro, subido a Galileia para Jerusalém, aos quais são testemunhas até hoje. Então, a leitura vai fazer esse relato, de fato, do processo ali, desde a morte, né, desde o caminho do Calvário de Jesus, até a sua ressurreição e a sua aparição. E aí ele vai dizer, o Senhor também, é como se ele vai fazer uma leitura que o Senhor apareceu e aparece a cada um de nós, né, como esse Cristo ressuscitado, quando nós somos chamados hoje a testemunhar essa ressurreição, essa boa nova, e lembrar, né, como diz o salmista, ele usa uma frase do salmista, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E muitas vezes nós cantamos isso e nós proclamamos isso. Nós lembramos, ali, desde o batismo também de Jesus, essa filiação, o qual nós somos chamados a ser gerados diariamente, e lembrando desse percurso, desse processo que Jesus passou no meio de nós. O salmo de hoje é o salmo 2. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra, servia o Senhor com temor. Então, um belo salmo que vai lembrar essa leitura, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas o salmista hoje vai nos encorajar, ele diz, pede, eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Não nos encorajar a pedir as nações, mas o encorajamento de saber que o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor escuta a nossa prece, ele acolhe o desejo do nosso coração, se é o desejo de Deus. Então, o salmista vai nos encorajar hoje, dizendo, pede, eu te darei, pede ao Senhor, o Senhor nos dá aquilo que é o bem da nossa alma, aquilo que é bom para cada um de nós. Mas ele depois vai nos exortar, né? Sede prudentes, deixai-vos corrigir, servir ao Senhor com temor. Então, prudência, a correção de Deus e serví-lo com temor, sem ferir o coração de Deus. São as palavras que o salmista deixa a cada um de nós neste dia. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não por mim. Então, hoje São João vai nos lembrar que na casa do Pai há muitas moradas. Eu gosto muito desse Evangelho. Primeiro ele vai dizer, não perturbe o vosso coração. E eu digo a você hoje que está nos acompanhando. Não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Senhor. Pois na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. O Senhor prepara um lugar na morada do seu coração para cada um de nós. Nós temos um lugar no coração de Deus e por isso nós não devemos nos angustiar ou perturbar o nosso coração. Porque o Senhor é aquele que escuta, que conhece cada um de nós, que prescuta o nosso coração, que cuida com seu amor de misericórdia. Mas, sobretudo, saber que não somos órfãos. Temos um lugar no coração de Deus, na casa do coração de Deus. E Tomé que vai dizer, Senhor, para onde vais? E o Senhor disse, como poder? E o Senhor vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para onde o Senhor vai? Onde somos chamados? A segui-lo. A segui-lo nesse amor de verdade. A seguir no caminho que o próprio Deus quer nos conduzir. É entrar nessa graça de vida, nesse espírito de morte que rondam todos os dias, né? A nossa volta, com todas as coisas do espírito do mundo, hoje que quer nos desanimar, que quer aumentar as angústias do nosso coração, que quer cada vez mais nos deixar tristes diante das nossas fraquezas e fragilidades. Mas o Senhor, hoje, através de São João, vem consolar o nosso coração, né? O Evangelho diz, não se perturbe o vosso coração. Então, você deve gravar essa frase hoje do Evangelho. Não perturbe o teu coração. Confia na graça que o Senhor tem, que Deus tem para cada um de nós. Ele que conhece os teus filhos e cuida de cada um deles. E hoje a igreja nos traz, né? Seu ofício das leituras, através da leitura patrística, a carta aos coríntios de São Clemente I, o Papa. Muitas veredas, um só caminho. Este é o caminho, caríssimos, onde encontramos nossa salvação. Jesus Cristo. O pontífice de nossas oferendas, nosso defensor e arrimo nas fraquezas. Por ele, nossos olhos se voltam para as alturas do céu. Por ele, contemplamos como no espelho o rosto puríssimo e sublime de Deus. Por ele, abrem-se os olhos de nosso coração. Por ele, a nossa inteligência insensata e obscurecida desabrocha para a luz. Por ele, quis o Senhor fazer-nos saborear a ciência imortal. Pois sendo ele o esplendor da glória de Deus, foi colocado tão acima dos anjos, quanto o nome que herdou supera o nome dele. Combatamos, portanto, irmãos, com todas as forças sobre as suas ordens irrepreensíveis. Consideremos soldados que combatem sobre as ordens dos nossos comandantes. Quanta disciplina, quanta obediência, quanta submissão em executar o que se ordena. Nem todos são chefes supremos ou comandantes de mil, cem ou quinhentos soldados. E assim por diante. Mas cada um em sua ordem é posto. Cumpre as ordens do imperador e dos comandantes. Os grandes não podem passar sem os pequenos, nem os pequenos sem os grandes. A eficiência depende da colaboração recíproca. Então, peçamos ao Senhor essa graça nesse dia. De sermos homens e mulheres pequenos que se deixam entrar nessa submissão de Deus, primeiramente. Mas uns dos outros, nossos responsáveis, daqueles que querem o bem, que querem o nosso bem. E peçamos essa graça de sermos conduzidos pelo Senhor nesta sexta-feira, esse dia de oração e de intercessão, o qual nós somos chamados a viver. Então, tenhamos uma bela sexta-feira. Que o Senhor nos abençoe na graça da oração e da intercessão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe na graça da oração e da intercessão. Que Deus nos abençoe na graça da oração e da intercessão.